Ele está brilhando forte, né? E aqui embaixo é hora de redobrar os cuidados com a Camila. Aos 9 anos, ela só quer fugir do calor na piscina. O que tem mais legal no verão, assim, nessa época com sol forte? Ir pra praia e pra piscina. Por que é tão bom? Ah, porque eu amo água. A mãe Mariana não dá moleza. Exposição ao sol só depois de umas boas camadas de protetor solar. Além das queimaduras, a longo prazo tem o risco do câncer de pele. A gente é bem preocupada com isso. Mas a gente sempre colocou chapéu, sempre usamos protetor solar. Ela não gosta tanto, mas a gente coloca, né? E ela está certa. O protetor solar é a principal medida contra queimaduras e o envelhecimento precoce da pele. O raio UVB é o mais perigoso. E mesmo que as consequências não sejam percebidas na hora, geram problemas na vida adulta. 80% de toda a exposição solar acumulada na vida ocorre antes dos 18 anos. E isso pode ter uma consequência na vida adulta, não só de manchas e envelhecimento precoce, mas também dos cânceres de pele, melanoma e não melanoma. Então, se nós educarmos nossas crianças e incentivarmos os pais a usarem o filtro solar, não só nos adultos, mas também nas crianças, a gente consegue diminuir muito dessa exposição errônea do sol. A dermatologista pediátrica lembra que os cuidados com os pequenos ao sol mudam de acordo com a idade. Antes dos seis meses, a exposição direta deve ser evitada. Abaixo de seis meses, nós não recomendamos o uso de nenhum filtro solar, porque o risco da criança fazer uma reação inflamatória ou uma alergia de pele é muito grande. A pele é muito fina, é muito sensível e delicada. Por isso que os bebês, até seis meses, não podem ter exposição solar direta. O ideal é usar protetor com fator sempre acima de 30. A aplicação deve ser feita entre 15 e 20 minutos antes de ir para o sol e a reaplicação ocorrer a cada duas horas ou sempre que a criança sair da água. Beber muita água ao longo do dia e usar proteção física, como chapéus, bonés e roupas de mangas compridas, também ajudam na proteção. Você pode usar roupas de preferência de mangas compridas, cores escuras, cujas tramas sejam mais espessas e os fios mais fechadinhos. Pode usar chapéus, bonés, viseiras, óculos escuros. E a gente tem as sombras naturais, que seriam das árvores, e as não naturais, os sombreiros e os guardações. Seguindo os cuidados, pode descansar ao sol. As crianças estão bem protegidas para só aproveitar o melhor dos dias mais quentes, antes das 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. Tchau, 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 tchau.